salve salve galera aqui é o house e esse é mais um episódio do nerd tech server come 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 olha isso que bugado armadura levanta para comer mas os bracinhos dele não esse aí é o house hitman comendo maçã de armadura bolada olha aí galera fala se não ficou legal essa é a power power switch power switch outra 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 não deve ter outro nome né se eu não me engano a power switch ela mudou de nome modular for system aqui machine music modular power switch é essa aqui a power switch é exatamente essa armadura que é bom essa armadura galera ela tem eu já mostrei pra vocês na minecraft 2 mas agora tem algumas mudanças ela tem nossa ela tem umas coisas muito muito interessante galera é uma armadura muito op muito op mesmo não sei nem para baixo isso e só que a nossa tá sem nada a nossa armadura tá sem nada não tem um upgrade é só a armadura mesmo percebam que ela é bem fácil de fazer a gente só precisa de chips e mais chips e eu não sei se eu tenho um não sei se eu tenho é exato a borracha 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 precisava de um chip oh my god certo é eu vou pegar borracha com os vizinhos aí porque os vizinhos você sabe como é que é né os vizinhos são demais eu vou procurar borracha 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 bor mandando o copper pra cá, não é pra mandar o copper eu não sei por que diabos ele tá mandando o copper ah, eu vou fazer vou tirar todas essas porcaria daqui vou deixar tudo aqui, ó depois quando o sistema voltar a funcionar direito, eu coloco de novo eu não sei por que que tá dando esse problema quando aparece um espaço ali, ele joga os itens que estão dentro do baú, mas não é não é fazer isso entendeu eu não sei por que diabos ele tá fazendo isso exatamente faz os bloquinhos bloco, bloco aqui é o sisteminha pra fazer bloco galera, a gente coloca os itens ali ele cai e automaticamente ele cai aqui no baú já o bloco pronto certo deixa eu colocar isso aqui mecanismo é um mod que na minha opinião, ele é muito bugado galera, ele é muito bugado desde sempre, sempre foi muito bugado é um mod muito chato e ele é legal, mas ele é bugado certo então vamos aqui pegar um pouquinho de de borracha aí eu já volto já bom galera, tô de volta aqui deixa eu colocar a nossa armadura bom, eu fui ali e pedi rubber pros caras os caras simplesmente me lotaram de rubber ai caraca velho esses caras é muito doido cara modular não aqui, bora certo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a power armor tinker table vocês devem estar se perguntando como é que o diabo fez a armadura e não tem essa mesa de craftamento eu usei dos outros galera eu não tô nem aí eu chego chegando, peço licença, vou entrando e uso mesmo todo dia de tarde eu ia tomar um café na casa da galera e levava alguma coisa embora lógico que eu pedia né, não pegava assim de saberem é o mendigo do cérebro galera eu tô nem aí ai caraca ué, tem que usar isso aqui mesmo e qual é o último? ah, esmeralda tem uma esmeralda aqui né é, uma só nossa, filha de mãe filha de mãe solteira que baboseira aí e agora a gente tem a nossa incrível agora a gente tem a nossa incrível mesinha de power armor tinker table onde a gente vai pôr isso aqui? vamos colocar aqui mesmo deixa eu ver agora o que a gente vai fazer a partir de agora a gente vai usar a power switch pra colocar os upgrades esse capacete aqui na verdade essa armadura aqui já tem alguns upgrades de energia por exemplo que eu fiz com com ah, precisa do MV Capacitator que eu fiz na casa da galera certo? só que aí eu parei falei, ah não, deixa eu fazer quando o pessoal estiver jogando quando o pessoal estiver jogando não, quando eu estiver no server estiver no server estiver gravando caramba, nossa deixa eu fazer quando eu estiver gravando que é melhor aí eu mostro pra galera certo? vamos fazer aqui esse primeiro upgrade aqui golden cable certo? bloquinho aqui a gente vai pôr isso aqui e aqui isso aqui fazer vários golden cable além disso precisa de redstone né? então a gente vai fazer vários desses porque usa muito esse wiring seria uma espécie de de cabo de fio coisas parecidas certo? ah não a gente primeiro tem que fazer a paradinha a paradinha aqui a gente tá sem energia cara não é isso aqui não? ué 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 pode ser com olha pode ser com redstone energy conduit vamos ver como o energy conduit se dá eu tenho energy conduit em algum lugar aqui vamos ver se esse aqui dá caraca velho olha isso porque que não tá dando mais nossa senhora fizemos um energy crystal à toa que droga bom enfim não tem problema vamos equipar aqui ah o elite battle já tem já tem já tem energia pra tudo como assim como assim cara não tinha energia essas coisas cara ai meu deus do céu bom galera é eu pensei que tava faltando energia mas não mas tem energia eu acho que alguém pegou minha armadura e andou colocando energia porque até onde eu me lembre eu também não corria e agora eu tô correndo é alguém pegou e colocou energia em tudo porque não tinha energia em tudo ai meu deus pessoal fogo deixa eu deixa eu guardar essas porcaria aqui e vamos continuar fazendo aqui bom o que a gente quer no capacete a gente quer um pouco de armor energy shield precisa de force field emitter então a gente vai fazer force field force field aqui force field emitter é isso aqui que a gente vai fazer certo esse craft vai demorar pra caramba galera todos eles então ai troca ai então eu vou dar alguns cortes tá e ai eu vou voltar quando tiver pronto conforme for avançando nos crafting boa galera já acabei aqui todos os energy shield na verdade não é energy shield na verdade sim na verdade é e na verdade não é na verdade é force field emitter precisa de dois pra cada um e a gente tá instalando todos eles agora a gente tem a nossa armadura completa galera olha lá que filé certo é só recarregar ela tem um pouco de energia ela já já vem com energia isso é muito bom é um bônus aí que dá o mod né muito legal certo agora a gente quer jetpack precisa de ion trust vamos ver como é que faz vai ion trust ion cadê ele aqui meu querido ion trust adivinha se machine que é assim nossa oh my god galera do céu que corrente de craftamento nervosa por isso que o pessoal faz aé logo de cara eu tinha me esquecido de como era complicado fazer esse negócio aqui cara meu pai eterno mas enfim temos um jetpack boladaço 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 movido apenas eletricidade certo só que vocês viram que o capote é feio então a gente precisa disso aqui para choc seria são dois ok tranquilo seria equivalente cadê as nossas lãs onde elas estão duas cordinhas lãs uma duas três uma duas três seis lãs aaaah precisa de mais corda precisa de mais linha só tem uma oh my gosh como é que faz linha 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 no grinder ele volta a ser linha no macerador no macerador não tem macerador será que no pulverize dá dá no pulverize dá certo esse sufro vai pra cá né ixi não tem mais espaço oh my gosh deixa pra lá não tem problema não a gente vai fazer aqui rapidinho duas linhazinhas dois para-choques para-choques como que chama isso aqui para-chute para-choque install ok agora a gente tem um um capote um capote um uma queda suave só apertar só segurar o shift e a gente não mora mais de queda certo agora outro upgrade que a gente quer bom aqui vamos ver step assist aqui ó tem dois já colocaram eu tô falando pra vocês o pessoal pegou essa armadura e equipou ela cara não tinha esse jump assist e esse sprint assist não tinha isso não tinha sério aqui ó colocaram aqui choque absorver também oh my god o pessoal upou a armadura pra mim cara caramba bom galera eu não sei o que tá acontecendo com essa armadura não sei porque que ela não tá abrindo não tá abrindo não tá voando direito mas enfim bom pra completar esse episódio a gente vai lá na casa do Bruno Webbing eu vou mostrar a casa dele que nem eu fiz com a do Andy Galax certo ele que tá me chamando no Skype então eu vou abrir o áudio aqui pra vocês conhecerem um pouco mais do Bruno certo só um minutinho pra quem reclamava pra quem reclamava que eu não tinha cabelo agora eu coloquei aqui um Black Power nossa que da hora velho é tô com Black Power nossa boa galera eu tô aqui com o Bruno Webbing eu não sei porque que vocês ficam abaixando isso manda um salve aí pra galera olá galera tudo bom não sei porque que vocês ficam fazendo isso assim ó é legal parece que tá com vontade de ir no banheiro tá com algum problema é essa carne aí que você anda comendo que tá fazendo mal bom e ele vai mostrar a casa dele pra nós galera igual eu fiz no outro vídeo com o Andy olha o tamanho da marreta do bicho ele vai mostrar a humilde mansão Webbing pra gente nossa você tá no momento de mudança né mas vambora aqui aqui achei esse o livro calma aí uou uou pera aí já tô aqui tô aqui tirei o antipersonal vem cá deixa uuuh tá dando spoiler calma aí calma aí deixa carregar o mundo ae o mapa carrega maldito não que tava dando spoiler de tudo tava tudo quebrado isso aqui bom você é spoiler? tava abrindo tava aberto aqui uns buracos no chão e tava mostrando tudo que tem por baixo entendeu bom mostra aí pra gente que parada que é essa daí essa aqui é minha casa ela tá em modo cubo aqui eu fiz uma bola aqui essa aqui com aquela árvore do cubo não modo esfera é cubo cubo é quadrado cubo ou forcefield cubo ou forcefield ah daí a daí tá em não o forcefield também é esfera falei falei coisa tá em modo esfera aqui o forcefield também os forcefield entra aqui nessa interface aqui de cima daí tem algumas coisas aqui pra melhorar o forcefield deve sair aqui onde você tá? onde você tá? aqui aqui embaixo vem cá vem cá daí aqui tá o forcefield sai aqui vai deixa eu desligar o forcefield peraí que você não pode passar deixa eu só tirar isso aqui desligar o negócio aqui uou o que que é isso cara? forcefield é caraca olha o tamanho desse negócio vem cá vai segura shift e passa por que? porque é o único jeito eu desliguei o negócio de dono você não consegue passar? consegue consigo ó agora vem voando pra cima daí tá aqui assim só que é tá desnoite daí é complicado cara tá dando lag? é o forcefield ele tem muita partícula é essas árvores cara não é eu tô rodando de boa mas dentro dentro de casa não tá lag vamos entrar então que é a parte mais importante cara hum tá ruim de mostrar por que tá de noite chovendo cara não tem nada a gente sei lá bom o forcefield não é importante vamos dormir tem duas camas aí? eu faço uma outra cama ui vou tomar choque aqui cara não vai não é você vê tá com com o choque mode não tá não? aonde você tá? não tá com o modo de choque aqui não eu pensei que ia não eu tirei o modo de choque tem um monte de bicho tem um monte de bicho entrando por aquele buraco ali não tem não o forcefield não deixa ele passar mas eles nasceram aqui dentro deixa eu fazer uma cama aqui não dormir nasceram mas não tem nada bom ah como eu odeio esse bloco bloco esse elevator aí eu nunca acho ele deixa eu fazer uma cama pra você aqui você vai dar spawn na minha casa né mas ok não eu tenho uma varinha pra voltar pra mim é você tem aquela rod do tá quer mostrar o forcefield agora de dia? vambora lá melhor cara não tava pra ver nada tava mó chuva volta é um hallback louco tá aí peguei a coisa de zumbi certo ah eu sou um creeper agora que lixo nossa cara tá muito legal cara daí aqui eu retornei com essas árvores lá em cima tem as drogas líquidas que droga o que aconteceu? a droga dessa armadura se você soltar o espaço ela começa a cair você aqui que eu quero dar um dano? não eu tô aqui em cima aqui pra mostrar pra galera deixa eu tirar o líquido? o líquido? onde você tá? aqui do lado aqui nessa montanha essa montanha aqui de 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 crag rock ah tá deixa eu achar você aqui que eu não sei onde você tá não faço a mínima ideia nossa o tamanho desse forcefield cara e essas árvores cê é louco? elas lagam mas meu pc tá aguentando de boa então de boa vem cá tô aqui ó onde cê tá? aqui ó sobe tudo aqui é a central de líquido mas eu tô fazendo eu comecei a fazer ontem então não tá tão avançado calma aí essa droga dessa armadura não pode soltar o espaço senão ela começa a cair calma aí entra aqui por cima que falta acabar de construir hein nossa tá dando lag isso aqui cara é as árvores mas enfim certo cheguei o outro fica 5 fps aqui 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 tem a tem o óleo do traincraft e o biomass eu preciso acabar essa sala aqui hein esse aqui é o óleo do diesel fuel ah do do traincraft do train e esse é o biomass você vai colocar todos os tipos de líquido aqui dentro? aham todos os possíveis de craftar por enquanto né tá vamos sair daqui onde a gente vai? vamos entrar dentro lá agora né mostrar a parte de baixo opa se eu posso aqui passar uuuuuh tá eu consigo entrar por cima ou não? não consigo entrar por cima? você tá aqui embaixo já? eu tô aqui em cima do 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 force field você consegue entrar por cima só que bom enfim vou entrar pelo lado que é mais fácil aí entrei tô aqui dentro já tá tô entrando aqui tô dentro também tá daí cadê você? você tá dentro aqui do do cubo de obsidian? tá daí aqui tem as coisas esse cubo é de obsidian? é esse vidro aqui é de obsidian caramba de que mod que é isso? dextro tilt que legal fazer vidro de obsidian ele é tão poderoso quanto o obsidian aham legal cara tô aqui ó aqui tem as coisas de factorization que é simples cara destransforma cara destransforma o que? ah é tá ridículo de creeper esqueci o bicho é feio o creeper o creeper é um bicho feio tá tá mexendo com factorization olha que legal aham daí aqui tem as coisinhas simples o que é esse negócio aqui? que negócio? esse aqui é o lacerator lacerator? o que ele faz? ele quebra quer ver? aqui eu tenho minério licença deixa eu mostrar coloca o minério só que tá sem energia porque os negócios tamparam cara é tampou tudo as folhas tamparam lá em cima daí ele vai quebrar e fazer dois duas dois ferros dois ferros mudados nossa o caminhão da loja 100 tá passando oh my god eu não tô estudando nada ok então continua daí aqui você coloca aqui o ferro sujo ele vai virar dois ingots ele vai duplicar eu tô usando isso pra duplicar os minérios do do tink's construct ele ele quebra o item e coloca automaticamente no baú ou é o contrário sim sim ele coloca ele tem o output aqui atrás hum legal ele tem duct pra tirar e tal legal deixa aqui agora ok tá daí aqui tem os lasers hum básico aqui eu vou você já mostrou isso no seu canal? oi? você já mostrou essas paradas no seu canal? já tá gravado então aqui é a exclusividade vai sair primeiro aqui vai sair vai sair quinta aqui tem a sala de machines que eu fiz aqui o nome daí aqui tem a triplicação de minério do do mecanismo você já colocou o factor o Leo também tá com o lead factor tá daí aqui tem a daí tal daí aqui tem as máquinas normais certo em si aqui tem a parte do applied logistics a outra casa sua tá completamente abonada faltou faltou não faltou aqui a parte de energia vamos ver esse aqui calma aí cadê o elevator? que eu até esqueço onde tá para de correr em círculo atrás da lâmpada aqui vem cá nossa o cara tá bem louco ó aqui sim olha isso parece uma macumba essa monte de aqui tem as magmacks dynamo aqui tem as resonantes energicell caraca que bloco legal esse bloco preto bonito daí aqui tem as coisas mandando oxigênio pra pra funcionar a triplicação daí aqui tem os steam turbines você tá usando o nether star generator generator nossa que doido cara vamos adereçar generator e o redstone generator aqui ele funciona só com ele funciona com redstone redstone você tava com problema com ele né eu tava mas é que ele eu já arrumei já é só pôr redstone aqui é ou redstone líquido ele funciona melhor com redstone líquido deixa eu colocar redstone aqui pra mostrar ele vai colocar do outro lado viu cara tá zoado não quer gerar energia por que não sei também ele só aceita energia líquida mas tem espaço aqui pô é então só tá aceitando a redstone líquida deve ser um bug porque esse gerador ainda tá em fase de testes é tá em beta geradores tá daí agora vai vir redstone líquida pra cá por que que você fez essa emenda aqui cara porque se acabar assustou você dera gambiarra gambiarra caraca tem acabado os tubos carai meu deus é isso aqui meu tá daí ele vai começar gerando energia a partir de redstone tá vamos tirar isso aqui daqui nossa olha o termione que fabriquei só gastando energia que bonito né eu tenho pouco razão de energia só ele é o magma que você botar fazendo aqui em cima eu sei eu botei pra fazer tá ah tá aqui ó destabilize redstone tá sobe aqui a steam turbine gerando energia é não vou falar esse é spoiler dessa série a steam turbine do manufacturer é daí tem a programação do cc aqui mas é inútil mostrar vem pra cá tá daí tem a parte do applied energistics tem as coisas do traincraft aqui você tem applied logistic funcionando junto eu já mostro ali embaixo daí aqui tem o troféuzinho esse troféuzinho eu não consigo nenhum dele ele tem 0,01% de chance de dropar eu não consigo nenhum é complicado aqui tem as bancadas do traincraft as três que eu estou usando as três por que? porque uma consegue fazer trem mais avançado e blá 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 tá vem cá desce aqui acabou minhas folhas tá daí aqui tem a a parte do logic pipes aqui pra ele juntar com a applied energistics pra eu conseguir pedir pelo pede um item aí ó pede um item aí qualquer item do sistema força nossa 4k de força é isso porque eu perdi 16k força jen força jen tá agora pra chega aqui e eu acesso pela ender ponte daí aqui eu coloquei supplier pra fazer o óleo é é mais ou menos isso que eu vou fazer na minha só que sem usar o applied só com logístico mesmo colocar os baús mas eu fui ai caramba eu fui fazer isso no vídeo e aí deu aquele problema que todo mundo já sabe e aí até eu tava no processo de fazer os baús na hora fazer as fazer lembra que eu tava pegando as blazer rod era pra fazer isso aí tá daqui tem o supplier e blá 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 cadê a energia acabou né cara que energia a gente secou o nether o coach foi lá e falou que não tem mais lava lógico que tem onde eu tenho eu tenho qual é a combinação isso aqui não isso aqui não é de lava não isso aqui é pra mandar o óleo lá pra cima mas é de lava qual é a de lava é branco 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 não tem mais branco 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 tá vindo o xp xp líquida depois você me passa eu pego o pce depois a minha eu dou o pce eu divido a minha com o pce eu tenho acho que sei lá um monte de tanque máximo do railcraft cheio não cara eu tô falando depois você me passa a coordenada ah da lava pública isso e aí aqui bom e aqui tem as coisas do darkcraft o tier 5 e tal essa casa tá bem no início ainda né tá tá bem básico eu tô mudando isso ainda mas bom enfim por que você tá fazendo esse esquadradão tá like direwolf porque eu iria construir uma coisa mais difícil mas em vez de ser 9x9 é em vez de ser 9x9 é 19x19 e a casa velha não tem mais nada lá casa velha era bonita tem quase tudo de lá tem quase tanto tem muita coisa lá tem os craftings do do applied tão lá será que é legal mostrar? quer ir lá? vamo lá? bora lá bora lá aí cheguei ô house ixi você sumiu ai eu tô aqui fale fale tá daí aqui tá ai que eu vim pra onde? ai meu deus peraí peraí sai daí dessa parede cara calma aí vou crachado aqui um pouco calma aí aí agora voltando pra casa e beleza tô aqui aqui tá as coisas do darkcraft normal de boa você não levou pra lá ainda nem vou levar porque esse darkcraft você sabe que me deu muito problema por que eu tô parecendo que tô voando? porque sei lá cara que bugado clica F5 e olha se espada você tá com ele mental ah é eu tô com bichão ah eu entendi por isso que eu tô alto cara nossa eu tô me sentindo alto pela primeira vez aê agora eu vou ficar baixinho tava me sentindo alto cara tava achando estranho é estranho ser alto clica aí F5 de novo pra ver o seu cabelo carmão caraca velho iiii mané pra tirar sabe o que que você parece? tem o bonanza você tá parecendo aqueles caras do bonanza com esse oclinho depois você vai pesquisar no google é velho isso é coisa velha é velho olha essa espada que legal olha legal essas luzes aqui você não vai mais usar? eu não quer pegar pra você? vou pegar ô lixeiro esse cara tá me chamando de mendigo no vídeo house mendigo velho aqui não tem mais nada é desperdício galera tem que evitar o desperdício galera não pode desperdiçar cadê tu velho? tá tudo quebrado aqui eu tô aqui dentro tá tudo despedaçado só tem o crafting aqui caraca você abandonou um baú de um baú um computador desses cara é mas vou pegar depois tá não vem querer ah ok ok cadê você? eu estava dando um adjão sem braço tá vem cá certo mostra as coisas legais que sobraram não sobrou quase nada aqui não sobrou nada não a gente nem vinha aqui aqui sobrou as coisas do IC2 que a gente leia quase tudo também tá lá na outra casa por que que você resolveu trocar de casa? porque o Coltr falava que essa aqui lagava muito pra ele ele ficava chorando ai caramba é? e fora que também eu queria fazer uma casa mais bonita tá detém essa parte aqui de baixo essa aqui é de boa pra mim leia as placas ah ok tá vem cá desce tudo nossa ali tem um corredorzinho da morte aqui né isso aqui né isso aqui é só pra dar medo no visitante é porque o elevador não chega mesmo ai caramba dei as placas de novo dezessete e sete e sete e dois um dezessete oh my god tem nada aqui é aqui lerdo tem só uma perigote perigote tá é aqui no sete e dois na veinha tá daí aqui tá mais um tanque do railcraft sete por sete ah isso aqui eu queria aqui tá as coisas do coltri que eles ah não só tá com a textura bugada como é que encanta isso é terc sword não dá ah é? aham ou dá peraí deixa eu ver porcaria deu pegou sharpness 1 ah ah sério mesmo pegou sharpness 1 e só dá pra pôr um encantamento? não dá pra pôr um só que só que tem pouca só que tem pouca né tem pouca coisinha tenta pôr aí de novo eu não quero isso tenta pôr eu quero essa espada eu quero que ela fique fodona precisa ter um desenchanter por que? sei que essa espada aqui pra você só dá pra pôr um encantamento? não dá pra pôr só que tá com um pouco XP dentro da crafting table olha o Leo não é o Leo não é o Enderman seu lerdo é o Enderman de verdade ele apareceu com o Enderman lá em casa olha aqui os troféus troféus clica em todos já falei errado de novo ah esses daqui eu tenho porque você tá de Enderman agora legal cara eu tenho esses daí eu só não tenho o o da aranha cadê a espada cara? me dá a espada aí house damage 5 que? é que meu microfone acabou a bateria tive que colocar pra carregar rápido tá olha aqui olha que bug olha daqui pra lá o que? você não enxerga as águas ah mas lá lá também assim aquele bloco que faz a a esfera ele faz isso também me dá a minha espada transparente? não por que que eu não consigo é que olha aí essa a espada é muito fera essa é transparente ela é bonitinha mas ela nunca acaba né humm é Eteric Sword por isso que ela é eterna é muito da hora mas ela tá com ela não tem encantamento não dá pra pôr encantamento cara dá lógico que dá eu faço outra pra você eu coloco um encantamento tem tem não para de me dar coisas cadê tem uma outra mesa de encantamento aqui ou só tem aquela porcaria ali é fácil de fazer peraí ai cara do que você vai fazer? encantamento vanilla você quer? é que eu tenho 21 de XP faz logo meu tô fazendo peraí tem menino apressado ora tem que tem que cobrar porque senão o cara fica nossa meia hora pra fazer um negócio desse o que você tá fazendo agora? tô triste vou ver se dá pra equipar coisar ela é não dá não equipar o que? não dá pra encantar dá sim cara que ela já tá encantada precisa de um desenchanter mas só dá pra pôr um encantamento? dá pra colocar mais é que eu encantei no level 1 sem querer e ai não dá pra pôr mais nada? não depois não só na bigorna não sei que a gente encante um livro deixa eu encantar um livro aqui você tem bigorna? eu faço torne zoom serve? não deixa eu encantar mais um aqui peraí deixa eu pegar me dá aí meu meu negocinho pra eu poder usar ele rapidão tem que pôr tem que pôr o enchantment plus que ai você escolhe pode é muito OP é muito OP ai você escolhe entendeu? você escolhe por isso mesmo que eu OP é mas vai ficar nesse negócio de random isso ai é uma baboseira vai ser puta trampo pra conseguir XP ai chega aqui é uma roda da fortuna não pião do baú da felicidade ninguém sabe o que vai dar aqui não tem que escolher o pessoal brigou comigo uma vez porque eu falei que é errando isso aqui e eles falaram não não é errando não é só você pegar um dicionário que não sei do que que essa linguagem existe eu falei cara eu vou jogar um negócio com um dicionário de mandarim debaixo do braço tô fora para vambora vambora que a galera vai pegar no meu pé é só isso aqui que tem Bruno tem mais coisa? é não tem coisa do towncraft lá em cima vem cá vamo lá olha que ficou legal essa parada de madeira aqui aqui tá bem aqui tá bem menos lag do que lá cara no outro lá no outro mapa tá mais bonito mas tá um lag miserável tá aqui tá a minha luta que eu lutei contra o tente aqui aqui eu tava fazendo os negócios os negócios do manufactory só que eu peguei sei lá uns 3k de couro daí eu parei daí eu tirei os couro caraca cara que treta cara olha o tanto de árvore que você plantou aqui pra lógico cara você tava cheio de tente lembra daquele nodo lá que eu coloquei sem querer é colocou sem querer ou no borra? não foi eu que coloquei não cara daí tá as coisas do tinker blá 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 tem um malandrão aqui que vende coisa aqui embaixo aqui ainda sobe aqui aonde? sobe aqui ó nossa tem até um dirigível ali é eu não sei tirar ele daqui que dirigível é esse aí? é do traincraft do traincraft? aham eu tento quebrar a casa inteira pra tirar ele mas não consigo nem quebrar ele também não consigo quebrar ele como que você conseguiu fazer ai consegui como é que você conseguiu fazer isso? ó clica a R nele aí ai cai ai caraca velho que viagem clica a R nele aí pra que? você viu o crafting ué ué mas o que o José fez lá não era um negócio nada a ver? eu não vejo vídeo do José faz um tempo já o José fez um negócio desse aqui não tinha nada a ver com esse negócio aqui sério? é o José fez isso? o José conhece o traincraft? conhece agora ele conhece ai meu deus esse tá me dando raiva já deixa eu guardar essas coisas aqui ae essa aqui é a sua base de towncraft? era agora eu vou fazer lá na outra casa eu vou levar assim pensando bem eu vou levar assim e aí por que que todo mundo a gente fez uma base comunitária mágica pra todo mundo usar por que que todo mundo fez uma base é separada? olha lá o Coltree fica tentando matar a gente caramba que bosta mas beleza você abandonou aqui? você vai fazer outra? vou beleza vamos acabar o vídeo por aqui eu vou levar o seu zeppelin comigo tá? pode ser você não precisa mesmo né? você sabe usar ele? sei mais ou menos tá quer que eu ensine? como é? dropa ele não joga ele lá fora e vamos acabar o vídeo nele tá demorou mas dá pra dois usar? não dá só um mas se você fica dentro eu fico em cima não você fica dentro e eu fico filmando você tá vai e aí você ai que legal cara senta dentro dele normal muito legal cara com R ele tem inventário e você coloca carvão dentro dele deixa você clicar Z e ele vai subir olha que legal dá pra vir por dentro nossa bugou você tá aqui dentro olha que legal cara deixa eu tirar uma foto daí com C você fica no C ele plana caramba deixa eu ficar aqui nossa muito legal cara então é isso o vídeo de hoje vai ficar por aqui essa foi a a barra casa barra mansão Bruno Webbing certo? e espero que vocês tenham gostado Bruno vai fazer uma propaganda aí fala do seu canal aí Bruno ah que isso cara o canal tá começando agora então aí entra lá se quiser eu tô começando a nova série blá 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 mas entre lá galera entre lá o potencial infinito ah claro ai caramba e agora eu vou dirigir o dirigível cadê você Bruno? aqui quer que eu tiro uma print? não eu quero eu quero abaixar não eu não consegui sair ai que bosta clica nele clica nele pega o dirigível e estaciona ele aqui embaixo aqui pra gente encerrar deixa eu tentar aqui eu nunca consigo quebrar isso aqui ah tá bom já quebrou mesmo então chega aí cadê? tá lá embaixo? eu tô aqui do seu lado não aqui em cima eu tô aqui em cima porta aqui achei cadê tu? tá aqui pode ser eu tô com o meu breck breck power ai caraca caí você tá sem armadura ele tira armadura e ainda fala caí então é isso galera o canal do Bruno vai ficar na descrição entrem lá que ele tá começando o canal mas é tá muito legal pro começo tá muito bom tá muito legal mesmo e e é isso espero que tenham gostado do vídeo se gostaram cliquem no gostei compartilhem com os amigos se inscrevam no canal e nunca deixem de comentar comenta senão o o o negão 84 vai pegar vai puxar no seu pé de noite ó fica esperto não ó ó ai certo um grande abraço a todos até a próxima e valeu flow uh já é ó ó ó ó ó